Véi, tira o foto e vem pra caralho, véi. Galera, agora eu tô filmando, véi. Segura essa moça lá no ar. Tá no bar. Tá no bar. Tá no bar. Você não tá no novo camponesa não, véi. Ele tá no novo camponesa, Marquinho? Sim. Ele tá no novo camponesa? Você não tá no novo camponesa não, seu barca. Sua barca, barbaca! Angela! 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 Agora eu tô gostosa! Ah, é! Tchaca! 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 Sueli é uma campanha. Angela! Sueli! Gostosa! Sueli é gostosa? Sueli é gostosa? É menina! Tchaca! Tem outro pedaço! Gustavo! Leite! Leite! Se te quer encher de la parte! No abraço! Tchaca! 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 Tchaca!